bom dia pessoal eu sou o nestor da tv forte sol e mostro pra vocês um pouco do que eu faço esse é mais um vídeo para tv forte sol peço você que vai ver esse vídeo que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu like para nós ver mais filme mais vídeo quer dizer que é os rolamentos que vai no Zaro 6205 Zaro muito potente e aí veja só a perfeição desse aro e nós temos mais aro aqui para fazer a limpeza mais aro limpo aqui pessoal são anilhas para academia fabricamos também anilha para academia a primeira qualidade aqui nós temos anilha de 10 kg anilha de 5 kg anilha de 4 kg aí vai até 1 kg de 10 kg para cima vai 15, 20 e 25 kg aqui nós temos as placas para fazer as cargas das máquinas para academia que é para para as pessoas malhar aqui é um pedido de um cliente esse pedido vai ser embarcado amanhã para teresina são quatro mil quilos de ferro feito em placa e anilha vai para 13 na manhã se deus quiser aqui nós temos boca de forno para forno de pedra para queimar pedra para fazer tinta e são peças de bronxia aqui nós temos a marca de pedra e aqui nós temos a marca de pedra e aqui nós temos a marca de pedra para fazer tinta e aqui nós temos a marca de pedra para embarcação de pesca aqui nós temos mais aro para levar para usinagem para fazer a limpeza aqui pessoal se chama de macho que bota no meio da coquilha ele vai aqui para quando fundir sair furado para facilitar mais as cavas do rolamento entendeu aqui nós temos as moldação em bronze para fundir agora nesta tarde é um pedido também de bronze para levar para o acaraú pesca aonde você vai precisar para o seu barco de fazer a mal intenção procure nosso amigo Adail lá em acaraú e se você quiser comprar peças para o seu barco helis bolsinho telescópio e outras coisas mais você procura no acaraú pesca do nosso amigo Sabe viu lá tem tudo que você vai precisar para pesca viu aqui nós temos a peneira que peneira areia para dar qualidade nas peças aqui nós temos os moldes de flanjo para bomba aqui nós temos todos os tipos de molde para pesca em tempos de bolsinho telescópio médio grande pequeno rotores para bomba que pega dentro do barco aqui a fundição forte sol funde todos os tipos de bronzo que você vai precisar do latão o TM sai meia 5 sai meia 8 são os bronzos para fazer engrenais de redutor bucha para eixos pesados nós fundimos aqui na fundição forte sol aqui nós temos roldames para vagoneta onde leva o tijolo para queimar ou queimar ou secar para tirar a unidade da água nós temos as roldamos para fazer as vagonetas temos flanjo para tubo de 500 milímetros 400 350 300 200 150 150 50 que é o menor menor que sai de 2 polegadas o flanjo aqui fabricamos todo tipo de polia que você precisar qualquer uma polia que você procurar nós estamos aqui para para lhe atender polia em ferro fundido polia em alumínio todo tipo de materiais que você precisar em fundição nós estamos aqui para fazer esse foi mais um vídeo para tv forte sol mostrando um pouco do que eu fabrico aqui na fundição forte sol desde já eu deixo o meu agradecimento para todos vocês que são inscritos no canal e aquele que vê o vídeo se inscreva deixe seu like para que nós venha ver mais vídeo daqui para frente é isso que eu peço de vocês com toda alegria do meu coração amém e graças a Deus a Deus Obrigado.